E muito bem-vindos ao Nobreza Studios Corporation Limitada da América Latina Como é que vocês estão? Galera, 20 anos do nosso querido Sidney, nosso querido CJ do GTA San Andreas 20 anos desse jogo maravilhoso, é claro que eu teria que fazer alguns vídeos pra comemorar essa data E esse é um deles Parabéns pra você, parabéns pra você, parabéns pra você 20 anos dessa história maravilhosa e 20 anos de segredos e coisas que a gente foi descobrindo ao longo dos anos Pelo menos eu mesmo nunca joguei o jogo lá em 2004, fui jogar anos depois E aí ao longo do tempo eu fui descobrindo várias coisas nele E hoje vamos relembrar alguns dos maiores segredos do jogo, algumas coisas mais legais que foram descobertas ao longo dos anos E antes que alguém fale, não, esse aí eu já sei, não, isso aqui de novo é pra relembrar, mano A intenção desse vídeo, na verdade, é a gente revisitar os segredos, os maiores segredos e os mais antigos do jogo E galera, antes de continuar o vídeo eu tenho uma dica incrível de uma plataforma de trading que eu descobri Que é super fácil de negociar mesmo que você seja iniciante assim como eu É a Pocket Broker e eu vou te mostrar, por exemplo, como você pode ganhar 100 dólares É só baixar o aplicativo da Pocket Broker ou acessar pelo computador Criar uma conta que você pode criar até com o seu Facebook ou com a sua conta do Google Lembrando que precisa ser maior de 18 anos pra isso E nessa transação aqui eu escolhi o ativo Bitcoin Você analisa o gráfico e nesse caso aqui eu comprei quando tava em baixa Porque eu acho que vai subir E aí pronto, só esperar o tempo de finalizar a transação e obtive aqui o meu lucro Ah, e uma dica, antes de qualquer negociação você pode trocar o gráfico da Pocket Broker Pra tentar ajudar a prever melhores tendências De acordo com a sequência de velas que estiver, você consegue prever melhor uma boa opção de operação Você também pode usar sua conta demo pra ir treinando e testando E quando você estiver pronto, aí você baixa o Pocket Broker e cria uma conta assim como eu mostrei no começo do vídeo E quem usar o meu código promocional que eu vou deixar aqui na tela Vai ganhar um bônus quando fizer o primeiro depósito E pra sacar os seus lucros é muito simples O site conta com várias opções seguras Como transferência bancária, carteiras eletrônicas e até mesmo criptomoeda E tem 0% de taxa em saques E suporte 24 horas por dia, 7 dias na semana E você ainda pode deixar o seu dinheiro rendendo em mais de 130 ativos Então o que você tá esperando pra baixar a Pocket Broker e começar agora mesmo? Cria sua conta, eu vou deixar o link aqui na descrição Usa meu promocode pra você ganhar seu bônus no primeiro depósito E simbora pro vídeo Galerinha, eu tô no começo do GTA San Andreas aqui Porque eu quero mostrar o maior segredo que eu já vi nesse jogo aqui Eu tô aqui na versão japonesa, mas você pode usar a versão que você tiver em casa Falando que nem aqueles programas de culinária, tá ligado? Usa o que você tiver em casa No caso, eu tô usando a versão japonesa porque eu não tenho outra agora, né? Que eu tô no emulador de Play 2 Vocês já vão entender o porquê que eu tô no emulador de Play 2 Mas você pode jogar a versão de PC também Eu vou fazendo o Play 2 no emulador aqui Porque é mais fácil pra mim No caso, pra eu gravar aqui Porque se caso der errado, eu posso voltar no save state Caralho, nem vi o negócio quando carregou ali na minha tela É, esse é o problema de jogar versão de Play 2, né? Você não enxerga nada Quando eu fiz esse segredo a primeira vez no canal Me chamaram de louco Me xingaram Falaram que era fake Falaram que era, sério Falaram que era mentira Mano, dá um ódio quando eu faço um negócio que é da hora Que é verdade E vem um povo falar que é mentira Sério Testa na casa de você, amiguinho Aí você vai ver se é mentira ou não E outra Tem uns caras que tão com o cérebro tão derretido Por causa do negócio de clickbait e tal, essas coisas Que às vezes vê um negócio maneiro Que isso aqui, beleza Não é nada demais Mas é maneiro, mano Eu achei maneiro quando eu descobri Então o povo acha que é mentira Tipo, quando vê alguma coisa assim E realmente, eu também achei que era mentira Até hoje eu acho que é mentira Mas enfim Tô fazendo aqui na versão de Play 2 Porque Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo Se eu não falei, eu falo agora Porque se por acaso der ruim aqui Porque é muito difícil É muito longo isso aqui Eu posso voltar com o save state E fazer certo Enfim Vou fazer vários checkpoints aqui Mas você pode fazer na versão de PC normal Eu fiz a primeira vez na versão de PC E passei de primeira Deu certo Por isso que eu nem acreditei Mas eu fiz agora pra testar Antes de gravar o vídeo Né E deu ruim Então Vou fazer aqui na versão de Play 2 mesmo Pra não dar Não dar ruim aqui Ó, a primeira coisa que você tem que fazer Né É chegar nesse ponto aqui Por que esse ponto aqui? Porque esse ponto É o máximo de limite do mapa Que você vai chegar perto de Sanfiero Aqui, né Sem pegar nível de procurado Você pode vir aqui Né No De Panopticon O nome daqui eu acho muito engraçado Você pode chegar no Panopticon aqui, né Sei lá como é que chama o nome desse lugar aqui Sem pegar nível de procurado Ao máximo que você pode chegar No mapa Sem pegar nível de procurado Porque se você passa aqui, por exemplo Passa pra cá Já era Já pega nível de procurado Né Ó Você atravessou aqui o rio aqui, né Que vem do mar aqui Já pegou nível de procurado Qualquer lugar que você atravessa aqui Você pega nível de procurado Esse aqui é o limite máximo que você chega Então, ou seja Você chegou aqui Aí você vai Vai nadando aqui, ó Vai nadando mesmo Aliás, vou salvar aqui Antes que dê ruim, né E agora tem que ter fé Né Como diz a A música lá E Mano Paciência também Porque é meio chato também Esse processo aqui Mas enfim Vamos nadar aqui, Cid Deixa eu ver Tem que chegar perto da ponte ali Pelo que eu me lembro Tem que subir Tem que subir não Se você quiser você sobe em cima da pedra Mas enfim Passa em cima da ponte Aqui, se eu não me engano Né Onde a gente tá nadando aqui Já era pra ter pegado nível de procurado Eu acho Mas beleza Vamos lá Irmãos Como eu disse pra vocês Faça no jogo de vocês aí E veja se é verdade ou não Acho que eu nem vou cortar essa parte aqui do vídeo Vou deixar ela rolando Na verdade Vai ter algumas partes que eu vou precisar cortar Porque eu vou ter que olhar aqui na tela Porque É Tem três Três não Acho que uns É uns três locais meio difícil aqui na frente Aqui Que vai ter que olhar Pra ver como é que é Eu não manjo, mano Sinceramente Eu Sério Eu fiz isso aqui faz Mais de um ano Acho Tem uns três anos Acho que eu fiz Eu não lembro agora Mas eu fiz Mano Passei de primeiro Eu achei cagada absurda Mas é bem chatinho Ele na frente é bem complicado Bem difícil Tem que fazer as coisas Arrisca Senão não dá certo Primeiro você vai naquele ponto ali Que eu marquei E vai andando Vai Aqui A referência Que você vai usar A referência Que você vai usar É essa ponte aqui Vai chegar bem embaixo dela ali Né Nossa Bugou a água Ficou transparente aqui Beleza Essa é a beleza Dessa versão de Play 2 Aqui O emulador Ele bugado É que eu lembro Que tinha uma pedra aqui Mano Será que eu tô do lado errado aqui? Cadê a pedra? Mano Eu lembro que tinha uma pedra aqui Cadê? Acho que é diferente Mano Na versão de PC Puta merda A versão de PC É diferente galera Tem uma pedra ali Agora eu tô mal acostumado Puta merda Enfim Vou fazer um save state aqui Né Pra garantir Ó A gente já tá Já na área proibida Já digamos assim Vamos até aquele navio ali Eu vou marcar ali na frente Ó a polícia aqui passando Mano A polícia passando aqui do meu lado Já era pra eu estar com o nível de procurado aqui já Né Eu vou fazer o seguinte Vou apertar F1 aqui Pra fazer um save state E eu vou sair dessa área Pra ver o que acontece Vou sair daqui Dessa reta aqui Pra ver se pega nível de procurado Nossa A água bugadaça ali Ah Agora sim Ó lá Pegamos Quatro níveis de procurado ali Subi no barco Foi só subir no barco Subi numa parte sólida Que eu peguei o nível de procurado Beleza Vamos voltar então Pra aqui onde a gente tava Com o save state Graças a Deus Ter o save state aqui pra me ajudar E vamos seguir até no barco ali na frente Belezinha mano Quer dizer Até agora tá belezinha Vamos ver se a gente não pega É nível de procurado Acho que não Vou dar uma acelerada aí no vídeo Qual é a coisa Se eu achar algo interessante Vou pegar nível de procurado E sair da zona aqui Eu mostro pra vocês Olha lá Acho que é um barco da polícia Passando ali Vários barcos da polícia Passando aqui E o CJ Tranquilão Atravessa na fronteira Sem ser detectado Aí sim hein Aí sim O CJ tá que nem um Um imigrante Ilegal Tá ligado Quando vai Os coiote Atravessa a nado Pra outro país Tipo vai do Do México Até os Estados Unidos Nadando É o CJ mano O CJ é o imigrante legal aqui Fazer um save statezinho aqui E vou pra ilha de Alcatraz Aqui pra ver O que que acontece Aqui na ilha de Alcatraz Que a ilha de Alcatraz Era pra ter Uma prisão aqui Os caras falam Era pra ser maior E ter a prisão Olha lá Peguei nível de procurado Tá vendo Na ilha de Alcatraz Aqui Fica aí abaixado CJ Não pode subir em áreas sólidas Digamos assim Se você subir em áreas sólidas Já era Se lascou Pegamos aqui O ponto cego do jogo E é isso Agora galera Chegando aqui perto do navio A gente vai ter que tomar Muito cuidado Porque foi aqui Que eu falhei Quando eu joguei Na versão de PC Nossa senhora Sério Fico um ódio Porque eu nadei tudo isso aqui E quando chegou aqui Eu falhei Assim na verdade A primeira vez que eu fiz Que nem eu falei pra vocês Eu não falhei Mas Quando eu fui testar Antes de gravar esse vídeo Eu falhei Então é bom Prestar atenção aqui Chegando perto do casco do navio Tem que colar nele Mano Nadar Próximo dele Ai meu Deus do céu Que medo mano Essa é a parte mais difícil agora Começou a parte Mais insana agora A parte mais difícil é essa Enfim Eu vou até fazer um save state aqui Pera aí ó Chegamos aqui Cola aqui no navio F1 pra salvar Nossa que medo mano Enfim Vamos aqui Nossa senhora O jogo deu umas travadas Vamos nadar bem próximo do navio Não pode sair de perto do navio Se sair Já era mano Vai pegar nível de procurado Ai meu Deus do céu As vezes tem que ir Porque Esse dia ele trava Não vai Mano esse mapa aqui Pera aí Vou marcar Bem aqui Mais ou menos Esse vai ser o ponto de referência Nossa que medo Que eu tô Na moral Que medo de ser detectado aqui Vamos lá Até o Até o jogo Vocês vão Vão Eu não vou nem falar mano Vão mais ou menos do jeito que eu tô mostrando aí no vídeo Nossa senhora E o mapa sumindo aqui Me assustando É Façam do jeito que eu tô indo aí Fui na frente do navio ali E agora nada Nossa senhora Olha o O bicho ali embaixo Eu não consigo nem Nem ver direito aqui As coisas Como é que tá Nossa senhora Sério Agora Tá tudo neblino ainda Ai barco Você não vai passando em cima de mim Mano Tô com medo Absurdo aqui Então Como eu ia dizendo Eu nem sei o que eu ia dizendo Na verdade Você chega ali perto do navio E vai E vai seguindo aqui Essa rota Sem ser atropelado pelos barcos aqui Nossa senhora O mar sumindo ali Pera aí Deixa eu só dar uma olhada Se eu tô indo pro caminho certo aqui Calma aí Eu tô indo aqui Nossa senhora Eu tô bem perto da terra mano Olha só onde a gente tá Sem pegar nível de procurado Mano Eu marquei ali outro local ali Só pra servir de referência Eu tô meio com medo Se eu tô fazendo isso aqui direito Mas Fé em Deus Que vai dar certo O clima do jogo Até deixou mais Assustador as coisas aqui Pra eu ficar com mais medo ainda Enfim Vai na dança reta aqui Já estamos na parte final já mano Eu marquei ali Aquele outro ponto do mapa Que nem vocês viram aí Pra meio que poder Saber mais ou menos direitinho Eu acho que se eu tivesse feito isso Na versão de PC Não ia dar problema No PC Eu lembro que eu usei o noclip Pra subir ali em cima Vou tentar fazer o seguinte agora Vou tentar fazer o código do Hydra Subir em cima dele E usar a jetpack Pra subir ali em cima Já estamos Mano Estamos em Bayside aqui já Anado CD completamente ilegal aqui Aliás Chegando aqui em Bayside Eu vou ver se eu consigo Fazer o seguinte Ao invés de vir aqui Fazer aquele experimento Deixa eu dar um F1 aqui Pra salvar Eu vou Aqui do lado aqui Pra ver se eu pego Nível de procurado Eu vou subir ali a pé Pra ver o que acontece Se eu pegar nível de procurado aqui Eu volto ali Naquele ponto ali Porque eu sei que ele é da hora Pena que eu não tenho Nossa A polícia ali na frente Ali ó Meu Deus A polícia ali Deixa eu até Mano Vou na maciota aqui Pera aí Vamos ver Olha a polícia ali mano Olha a outra polícia ali mano É pra cá CD Pra não ser detectado Mano Tô aqui em Bayside mano Ilegal Sem pegar nível de procurado Sem código Sem nada Vamos aqui na maciota aqui Sai mano Sai 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 Não me denunciei pra polícia não Vamos ver Tá vindo polícia aí Não Até agora não Nossa véi Eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez Eu passei na frente do policial E não deu nada Eu lembro que eu passei na frente Eu quero pegar aquele helicóptero ali Eu lembro que eu passei na frente do policial E não deu nada Ele ficou tranquilão Vamos ver que agora Como é que vai ser Mano É isso Esse é o maior segredo mano O ponto cego do GTA San Andreas Que me chamaram de mentiroso Me xingaram Falaram que eu tava fazendo vídeo falso Tá aí mano Pra provar pra vocês No começo do jogo Em Bayside Sem códigos E mano Testa na casa de vocês Que vai dar certo A única parte que pode não dar certo Que você pode pegar em vídeo procurado É se você por acaso É Ó a polícia ali ó Pera aí Deixa eu fazer um save state aqui A única parte que não Que pode ser que não dê certo É se você por acaso Naquela parte do barco lá Você por acaso Não ficar muito próximo dele Ali Você pode dar errado Se você não ficar próximo do barco Depois você pode nadar Tranquilão mano Chegar aqui Em Bayside Ó a polícia aqui ó Não faz nada Eu vou ficar aqui em pé aqui ó Foda-se Não faz nada velho Ó lá ó Ah otário Queria dar o dedo do meio pra você Que agora mais não tem como né Otário Cheguei aqui em Bayside E tô ilegal aqui Será que se eu pular Dá errado aqui? Vamos ver Ó pulando na frente da polícia aqui ó Dane-se Eu sou foda velho Aqui ó Falou pra você mano Ah otário Se eu der um soco nele aqui Já dá ruim né Quer ver ó Pera aí Eu vou dar um soco aqui nele Como é que é o botão do soco? O que é que é? Tudo invertido esse botão aqui Ai saiu correndo atrás do bandido ali Ai meu Deus Deixa eu dar um soco aqui no policial Caramba Tá desviando aqui velho Vai 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 Nossa peguei um nível de procurado só Vou perder aqui ó Um nívelzinho de procurado só Beleza mano ó Ai mano caramba Véi Olha só o que que a gente atravessou aqui mano Olha o mapa aí A gente atravessou em linha reta aqui E não pegou nível de procurado mano É basicamente isso Caramba Senhor amado Vamos pegar o barco O barco não O Pegar o helicóptero ali Vou pegar um Um carro aqui Pra ver se Se pega nível de procurado Vamos ver Vou dar um rolê de carro Tranquilão Pera aí Deixa eu trocar a rádio aqui Pera aí Como é que troca? Ai meu Deus mano Nossa velho Ó De boa Vamos até Eu vou Mano eu vou sair de Bayside aqui Pra ver até onde que vai Isso aqui Deixa eu até bater no carro Ó a polícia aqui Agora peguei Agora peguei Não teve como escapar Beleza Vamos voltar aqui Pera aí É agora eu peguei né Mas vamos Vamos aqui pegar esse avião aqui Esse avião não Esse helicóptero aqui Essa aeronave aqui Do comandante Hamilton aqui Ai mano Muito foda Tentar fazer o caminho inverso ali Agora Vamos ver Vai dar Não vou nem querer Vamos ver Tranquilão Aqui andando Sem nível de procurado Olha só Que beleza Vamos sair aqui de Bayside Pra ver Mano Muito da hora Eu fiquei impressionado Quando eu fiz isso aqui A primeira vez Aí ó Agora pegamos nível de procurado Aí sim Olha só Meu Deus Os caras tão agressivos Aqui mano Ai meu Deus do céu Caramba Já vieram com o Hydra Aqui atrás de mim Olha só Olha só Acerto na rabeta Nossa Olha o Hydra passando ali Bem louco mano Me deu saudade Tá ligado Deu saudade Dessa época Que a gente ia descobrindo as coisas E explorando o jogo E realmente Algumas das coisas aqui Que eu descobri Foram muito impressionantes Como por exemplo Essa daqui Que a gente vai ver agora São 7 e 7 da manhã Acabei de iniciar o jogo Pera aí Abandonei minha bike Eu vou teleportar pra cá Pra esse ponto mais ou menos Aqui tem uma coisa muito legal mano Estamos aqui em Market E mano Acontece uma coisa muito da hora aqui Quem é macaco velho E nos vídeos né Quem assiste os vídeos antigos Já tá ligado No que que é né Esse realmente é um detalhe Muito foda Que assim Eu descobri Eu demorei muito tempo Pra descobrir Tipo uns 14 anos Né Faz muito tempo também Que eu descobri Quando eu descobri Já fazia muito tempo Que o jogo tinha sido lançado Se é que vocês entenderam O que eu tô querendo dizer Ah beleza Tamo aqui em Market né Que aí como se fosse o centro Aqui do jogo né Tem várias lojas né E tal Olha só que lojas legais Olha lá Olha a hora 7,58, 7,59 Olha só Se liga Ué Olha que beleza Vocês viram o que que eu vi agora Deu 8 horas da manhã As lojas abriram Pois é As lojas Elas abrem né Essas lojas aqui Dessa região do jogo Elas abrem Em horário comercial Que é mais ou menos Das 8 da manhã Até as 10 da noite Se eu não me engano Aqui no GTA San Andreas né Depois das 10 da noite Elas fecham Velho Isso é É um detalhe Muito impressionante Se liga Uma hora pra frente Vamos ver quando chegar em 10 Fechou Olha lá Chegou em 10 horas Fechou Parece uma coisa boba né Isso aqui Mas mano Pra mim pelo menos Quando eu vi isso pela primeira vez Eu achei muito louco Um detalhe assim Do jogo né Porra Bem louco ó Com cadeado ali Olha só Cadeado ali Aí fica com né Com essas porras de ferro Tudo cheio de pichação e tal E não é Só aqui Que isso acontece Tem outra localização Que eu já vou mostrar pra vocês Que também acontece isso aqui Vai abrir as lojas hein Vamos lá Mano Da hora Você pode ficar brincando assim ó Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Galera é o seguinte Aqui em frente O Glen Park Também tem outras lojas Com esse detalhe aí Quer ver ó Vamos ver aqui Como é que fica Já tá anoitecendo ali ó Vai dar 10 horas da noite Vamos ver Olha lá ó Por enquanto estão abertos ainda Tem uma lavanderia Um negócio seguro De automóveis Uma ótica Olha lá ó Vamos ver Ó Bem louco mano Aqui é bem mais ó Quase todas mesmo ó Deixa eu ver aqui Como é que Ahn Ó Tem uma porta de ferro ali também ó Ahn Ó que louco ó Ó Tem três tipos de textura diferente né Essa daqui a gente já tinha visto né Que é igual a lá Ó E tem até um detalhezinho ali Que simula uma lâmpada ali Uma luz né E por algum motivo Nessa versão de Play 2 A loja abre mais cedo né Abriu ali 7 horas da manhã Não sei por que Abriu uma hora mais cedo Aqui no Play 2 Os trabalhadores trabalham uma hora a mais Do que na versão de PC Eu tava com saudade Dessa atmosfera do Play 2 Olha lá Fechou Olha lá As lojas Aqui Diferente do PC que fecha do nada Aqui ela fecha de uma maneira mais suave né Grafite da Orange Grove Families Grove Street Tem um grafite da Grove Street ali Tá o que é isso? Olha lá ó Olha lá bugou mano Olha lá Tá bugando véi Olha lá ó Ele Olha lá ó Aberto Fechado Mano tá bugando mano Isso aqui é um bug do emulador aqui hein Não é do jogo não E se for do jogo também não sei Mas é do emulador hein Nunca vi isso aqui no Coisa não Olha lá ó Bugou Aberto Fechado Aberto Fechado Galera e agora Vamos até uma missão aqui Que eu mostrei pra vocês uma coisa muito legal Faz um tempo já Já tem uns 4 anos eu acho isso Mano muito legal essa missão assim ó Interdição É essa missão aqui ó Com o Torino Interdiction Não sei como é que se pronuncia véi Mas é isso Nessa missão Interdição né Com o Torino Aparece uma coisa Cabulosa né E eu vou testar E eu vou testar E eu vou testar também se essa coisa Cabulosa né Até o final dessa parte aqui Eu vou testar se ela aparece No GTA Trilogy Beleza Vá para El Castillo Del Diablo Até o final dessa parte aqui Eu vou testar se isso aí Aparece também no GTA Trilogy Vamos lá rapá Os mais antigos aí no canal Já estão ligados né Esse sim mano É um segredão aí do jogo véi Nem eu acreditei Quando eu vi isso pela primeira vez Vocês fazem a missão Como deve ser feita né Detonar os helicópteros ali ó Tá ferrando com o nosso esqueminha aqui né Toma aí você também Toma aí ó lá ó Já era Enfim Terminamos aqui né Essa primeira parte da missão Olha só Se liga mano Se liga Ah vocês Óbvio né Que vocês conhecem né Isso aqui Mas mano Quando eu joguei pela primeira vez Eu fiquei bolado véi Como é que eu não tinha visto isso Quer dizer Não pela primeira vez Foi bem depois na verdade Eu fiquei boladaço ó Aí aqui ó Vamos descer E aí começa a putaria Literalmente ó Muita gente não se ligou Nesse detalhe mano Do jogo que passou Despercebido pra muita gente ó Tá vendo aquele trailer ali ó Parece o trailer do Breaking Bad mano No meio do deserto ali Olha só Andando ali Que isso Que bagulho é esse Muita gente passou Foi embora né Porque a missão tá pra lá ó No pontinho verde E não se ligou nesse trailer Que chega aqui Aí quando você vai ver Ué Que negócio é esse Tem um padre ali dentro Meio bugado né Mas tem um padre ali E uma senhora Olha só Tem uma senhora ali Uma Começa com P né Começa com P E termina com A Vocês estão ligados E caipirona Com cigarro na boca Mano Que 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 esse padre Tá fazendo aqui Tá ligado E tem uma explicação Pra isso aqui Eu acho que vou fazer Um vídeo depois Olha lá ó É o padre Do jogo Tá até com Olha ele fica puto Aqui comigo ó Vai ficar brabo agora Olha lá ó Ficou brabo Porque eu atrapalhei O esqueminha dele aqui ó Ó ficou putaço Quer ver ó Ele é Nossa Ficou brabão ali Cadê Ué Ah tá ali ó Tá ali do outro lado Tá brabo demais mano Porque eu atrapalhei O esquema dele Olha lá ó Meu filho Entra aí no seu carro Vai E segue sua vida aí Olha aqui rapá Mano Engraçado isso aqui né É engraçado Ele não entra Ele não entra mais no carro né Agora Eu quero ver Se isso aqui Olha lá ó Fica pra trás Esse otário Eu quero ver se isso aqui Aparece também No GTA Trilogy Como é que é no GTA Trilogy né Será que é diferente Dessa versão Vamos dar uma olhada Os cara colocou ainda aqui Isso aqui E ele bobinho Ele de óculos né Olha só E a senhora ali ó No lado dele Dessa vez ela não tá Com a parte Bugada né De baixo Não estou acreditando Que os cara remasterizou Esse padre tarado aqui Levei a senhora dele ó Levei embora Ele tá vindo atrás Olha só Nossa a mulher não desce Nem por reza Atropelar esse velho aqui mano Olha Atrapalhei o rolê Dos caras aqui ó Isso pode ser chamado de padre Um negócio desse E galera Pra mostrar essa próxima coisa aqui Eu tive que pegar uma versão do jogo Toda cagada Sem nenhum mod né Essa é a versão que Eu baixei Da Steam Que não tem nenhum mod né Que eu uso e tal Tem nada Diferente da versão do Play 2 E diferente da versão Que eu uso né Que é a versão Corrigida digamos assim Galera Se liga só Nessa região Que tá aqui na nossa frente ó Não tem nada demais né Ó Tem umas cercas aqui e tal Uma Vegetação né Uma colina ali ó Tem nada demais né Vocês tão vendo Quem tá ligado nos vídeos antigos aí do canal Já tá ligado no que que aparece aqui né Ó Eu vou dar um rolê agora ó Mas presta bem atenção Aqui Nessa Nessa parte aqui ó Eu vou dar um rolê agora Daqui a pouco a gente volta aqui Pra ver né O que que vai acontecer Mano Vocês perceberam Alguma coisa de diferente aqui ó Olha só Vou vir pra cá ó Pra ver se vocês vão Enxergar melhor ó Se liga Esse mato aqui né O suposto mato Que cresce né Eu achava Quando eu vi isso aqui Pela primeira vez Ô policial Para de ficar buznando aí Caralho Quando eu vi isso aqui Pela primeira vez Eu realmente achava Que se tratava de um segredo Do jogo né Olha só O mato que cresce Cresceu tanto Que até invadiu o asfalto aqui Olha isso Os carros ficam dentro do mato aqui Eu achava que realmente O mato dessa região E talvez de outras regiões do jogo Ele crescia E que isso Era um detalhe do jogo né Era um segredo né Um detalhe que passou Despercebido pela gente E na verdade A gente tá vendo aqui Que se trata de um bug né Infelizmente se trata de um bug Mas quando eu vi isso aqui Ah sei lá Uns 5 anos atrás Eu falava Mano Interessante né Interessante o jogo aí E realmente Poderia existir Isso aqui dentro do jogo Sério Isso aqui poderia ter Essa A vegetação Com o passar do tempo E se modificando né Eu acho que esse detalhe Nem no GTA V tem né Por exemplo Imagina se na No Tivesse uma estação Que as folhas Das árvores caíssem Enfim Tô viajando aqui Mas Seria da hora Se por exemplo Ah você passou aqui E o mato cresceu Beleza Aí depois Você passou Alguém cortou né Olha só mano É tanto mato Que eu não consigo nem enxergar Na frente da câmera Aqui Isso aqui Não acontece também Em outras versões do jogo Eu testei Na versão de Play 2 Por exemplo Também Não pelo menos Na que eu testei Aqui né Que a gente tava fazendo O vídeo aí E não deu certo Infelizmente Mas beleza Isso aqui Foi bacana Quando eu descobri Pela primeira vez E deu pra fazer Uma graça né Mano Eu tô decepcionado Com isso aqui Na moral Eu achando que né Ia ser alguma coisa De muito legal E tal Mas infelizmente Não é nada Véio Ah véio Vai tomar no Olha que jogo Bão Que jogo Bão Estamos de volta Nessa versão aqui Do Playstation 2 Galera Eu quero mostrar uma coisa Aqui pra vocês Se liga só Muito bacana A gente tá aqui Em Fort Carson Essa cidade tem um bagulho Que eu já mostrei Num vídeo do canal Chamado Como isso veio parar Aqui Cês tão ligado né Mano O piloto Dessa aeronave Aqui foi brabo Caramba Olha só Como é que o cara Conseguiu estacionar Aqui Né Isso aqui Eu vi quando eu joguei O GTA Sandras Pela primeira vez E aí depois de muitos anos Atualmente Há um tempo atrás Pensei mano Será que eu vi isso aí Ou foi uma alucinação minha Será que existe Isso aí mesmo E bom Existe Tá aqui Mano Esse avião aqui É um Beagle E é um erro do jogo né Acredito eu Que era pra ter Outro veículo aqui Né Pra spawnar Bem nessa garagem Aqui dessa casa Porém Por algum motivo Tá esse avião Esse Beagle né Deixa eu tirar a teima Aqui Isso na versão de PC Também tem Calma aí Ó Houve uma explosão Aqui ó Subiu uma fumaça preta Cês viram Se bem que ele não tá aqui ó Só tá a fumaça Ahn Só tá o O pretarrão aqui ó Caramba Provavelmente foi ele mesmo Que explodiu ó Então ele tá aqui Também Caramba Na versão de PC Tô aqui Eu não cheguei a tempo Pra ver ele explodindo Vamos tentar entrar nele Eu sei Eu sei que ele vai explodir Mas eu sou brasileiro E não desisto nunca Vamos ver o que vai acontecer Ele vai Mano olha o jeito que Apareceu esse bagulho aqui Véi Nossa Tá dentro da palmeira Ali olha só Que beleza Olha só Tomei um susto ainda Que beleza Tem gente que consegue tirar isso aqui né Sem usar códigos né Porque usando código é de boa Agora Eu acho que é meio impossível né Na verdade Mas vamos tentar Olha Mas já tá pegando fogo Já já era Olha lá Entrou dentro da casa ali Ih Vai explodir Quando Tá Priula O engraçado é minha memória né Quando eu vi isso aqui pela primeira vez né Eu achei Eu não sei nem o que eu pensei na verdade E aí depois de muitos anos Eu fui lembrar disso aqui Eu achava que era um delírio Que eu tive Tá ligado Quando eu era mais novo Só que realmente Tá aqui E é uma coisa que assim Não dá pra fazer muita coisa Mas é engraçado de ver né Apesar de ser um erro do jogo né De ser um bug aí do jogo É engraçado de ver né E eu acredito que por muita gente né Muitas pessoas Acharam que isso aqui fosse né Um segredo do jogo Na hora que viu isso aí Eu falo mano Como é que isso veio parar aqui né Caramba Esse piloto é brabo demais mano Pousar com esse avião aqui Entre uma palmeira E um poste né E a casa aqui também Ó como é que tá A asa dele ali Caramba É brabo hein mano O cara é Ó pra você ver O cara é bom mano O cara é tão grosseiro Que ele não tem um hangar Ele coloca o avião dele Na garagem da casa dele E é isso E ainda coloca uma trava Antirroubo aqui né Que é esse poste Que tá flutuando aqui O poste tá flutuando Outro bug aqui ó O cara colocou uma trava Antirroubo ainda né Um poste E uma árvore aqui Pra ninguém roubar o avião dele Beleza né Como se Fosse possível Jogando E vendo Depois de mais de 5 anos Sei lá quanto tempo faz Que eu não vejo essas coisas aqui Faz muito tempo Eu quis relembrar aqui com vocês Que eu tava Com nostalgia e saudade Dessas coisas né Bobinhas Que a gente fazia Antigamente Dando por esse jogo Beleza Então é isso aí Valeu E até daqui a pouco Fui 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 Fui